Quando eu me vestia assim, o segurança me seguia. Quando eu me vestia assim, eu não notava teatro. Por uma simples razão. Quando você não quer se preocupar com a sua aparência, a sua arte tem que brilhar muito mais do que as pessoas veem. Então eu tive que me desconstruir nessa jornada. Na verdade, entender que o Tiago tinha que acessar outros caminhos. Isso não me define. A roupa que eu uso não me define. Mas eu tenho o poder de definir o que você pensa sobre mim a partir do que eu visto. Então meu corpo, minhas regras. Sua mente, suas regras.